Violência doméstica nesta tarde de terça-feira, dia 3, em uma residência localizada no bairro Jardim Santana, na zona leste de Porto Velho, Rondônia. Um jovem de 20 anos foi preso após agredir a esposa de 15 anos. De acordo com um boletim de ocorrência, a vítima foi espancada com uma série de socos no rosto, desferidos pelo marido, ao pedir que ele fosse comprar leite para as filhas dele. Após o espancamento, a adolescente correu para a casa da mãe, pediu ajuda à polícia militar e o suspeito logo foi preso. Em Rolim de Moura, na tarde desta terça-feira, mais um acidente de trânsito foi registrado envolvendo uma motoneta Honda Bis e um veículo Fiat Strada. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Fortaleza com a Rua Barão de Melgaço e, de acordo com as informações, a motociclista seguia pela Avenida Fortaleza, sentido Avenida Norte Sul, e o motorista seguia pela Rua Barão de Melgaço, sentido ao cemitério, e supostamente avançou a via preferencial, se chocando com a motoneta. Com gasolina a R$ 15,00, bolivianos invadem Rondônia em busca de combustível. O motivo é compreensível. Do lado de lá da fronteira, o litro pode custar até R$ 15,00, segundo informou a coluna do prefeito Cistro Noronha de Guajaramirim. Os bolivianos estão pagando caríssimo pelo litro de gasolina. Até recentemente, antes dos confrontos que acabaram derrubando o então presidente Evo Morales, no lado deles, se comprava o mesmo combustível por cerca de R$ 3,00. As onças pintadas que quase desapareceram nos anos 90 por causa dos caçadores, voltam a ser vistas no Parque Nacional, onde ficam as Cataratas do Iguaçu. Pesquisadores brasileiros e argentinos acabam de divulgar o resultado de um novo censo, que totalizou 105 onças pintadas na Mata Atlântica e 16% a mais que o censo anterior. Um dos motivos é o equilíbrio ambiental.